Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EARC, fala pra gente o seguinte Em um porta-aviões, as aeronaves pousam em uma pista útil de 100 metros Se a velocidade com que o avião toca a pista de tal embarcação é de aproximadamente 252 km por hora determine a desaceleração média em metros por segundo ao quadrado Aqui faltou um quadrado, peço perdão por isso E aí a gente vai resolver essa questão agora Como ele fala que vai ter uma desaceleração média você precisa entender que o avião que vai pousar lá no navio ele vai executar um movimento retilíneo uniformemente variado e ele não deu tempo pra gente Então acaba que a gente vai precisar utilizar a equação de Torricelli dada por v² igual a v₀² mais 2 vezes A vezes ΔS Antes de aplicar a equação, a gente precisa entender que como eu quero a aceleração em metros por segundo ao quadrado a minha velocidade precisa estar em metros por segundo Então o nosso primeiro passo vai ser converter a velocidade inicial que é de 252 km por hora para metro por segundo e para isso a gente vai dividir por 3,6 Dessa maneira, se você fizer essa divisão, você vai acabar encontrando 70 metros por segundo Lembra, para passar de km por hora para metro por segundo, divide por 3,6 Beleza, agora o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a equação de Torricelli e vai substituir os valores Como o avião vai ter que parar no porta-aviões A gente vai entender que a velocidade final tem que ser zero, claro Zero ao quadrado vai ser igual a 70, que é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes o valor de A vezes a distância Luiz, mas não tem que ser menos porque é uma desaceleração? Na verdade, quando você está descobrindo uma variável, você não substitui já o sinal dela Beleza? Você até pode fazer isso, mas pode se atrapalhar dependendo do resultado, tá bom? Então, deixa o A positivo bonitinho E o deslocamento é de 100 metros Agora a gente tem que fazer essa continha Vamos lá, zero ao quadrado é zero, beleza 70 ao quadrado, isso aqui vai resultar para a gente em 70 vezes 70 E isso vai ser 4.900, fechou? E aí você vai ter aqui 4.900 mais 2 vezes 100, 200 vezes A E aí você pode fazer o quê? Pode passar o 4.900 que está somando Passa para o lado esquerdo subtraindo E aí você vai ter menos 4.900 igual a 200 vezes A aceleração Agora eu vou pegar esse 200 que está multiplicando Passar para o lado esquerdo dividindo Quando eu passar ele para o outro lado dividindo A gente vai ter 4.900 divididos por 200 E isso vai ter que ser igual a aceleração Fazendo os cálculos, você pode cortar dois zeros de cima com dois zeros de baixo Você vai ficar com 49 por 2 E isso vai dar 24,5 metros por segundo ao quadrado Mas não se esqueça do sinal negativo E aí com isso a gente pode marcar a resposta Que é justamente o quê? Letra B de bola E assim a gente encerra essa questão da EAR E observação, esse menos Ele vai te indicar o quê? Uma frenagem, né? Ou seja, uma desaceleração Mas como ele quer saber o módulo Não importa o sinal, tá? O módulo é só o valor numérico Beleza? Então, a gente vai encerrando por aqui Se esse vídeo te ajudou Eu peço que você dê um like Se inscreva no canal Isso me ajuda bastante E me motiva a continuar produzindo mais vídeos Eu te desejo uma ótima semana Bons estudos E até a próxima Tchau, tchau